Brasil, aquele abraço, a nossa Ruivinha maravilhosa tá aqui, Larissa Lovertal, é, estamos chegando com o penúltimo terceiro tempo recebendo essas feras todas aqui ó, inclusive o Neto que tem uma grande novidade hoje hein, conosco a mil, a mil, em nova fase, novas vantagens, a líder a mil, se crede, se crede o meu banco, o Donto Company cuidando dos dentes do Brasil, Perdigão, manda brasa, Paulo Sérgio Silvestre do Nascimento Arantes da Silva, Perdigão, Perdigão, manda brasa e Construtora Cury, Construtora Cury, essa sim, meu caro Neto, sei que você vai chorar lágrimas de sangue hoje, Palmeiras perdeu pro Flamengo, o Flamengo não ganha de ninguém, e aqui vem ganha do Super Palmeiras, rapaz, boa tarde, eu quero mostrei, vocês viram já, Neto Zé Ferreira, multimídia hein, o homem tá demais hein, o Alexandre Galo, esse grande e bom caráter do futebol, é técnico, ex-jogador de tantos times e do meu Santos, campeão brasileiro moral de 95, o Doriva, ô Doriva, se eu soubesse o tanto que o Denilson fala mal de você, cuidado com aquele venenoso, e aqui está Paulo Sérgio, o alemão Paulo Sérgio, pois não, né tu, qual é a tua opinião aí, o Palmeiras perdendo em casa, está sendo vaiado a torcida, vamos mostrar daqui a pouco, querendo quebrar tudo pela milésima vez, o Palmeiras gastou mais que o Flamengo, virou o Timinho. Primeiro, boa noite a todos, ao Paulo Sérgio, que é um dos grandes jogadores do país, né, Paulo Sérgio, um lenda, fala a verdade, um cara incrivelmente, apaixonado pelo Paulo Sérgio, pela família, Doriva, Galo, todos eles aqui, nós que somos ex-jogadores, né, e que representamos muito bem, né, cada um na sua função, eu e o Paulo Sérgio como comentarista, Galo como treinador e como coordenador, Doriva também como treinador, a nossa geração é uma geração que precisa estar mais à frente, a gente precisa mostrar mais para as outras pessoas que há possibilidade e há espaço para todos nós em todos os segmentos, coisas que você sempre deu oportunidade, como o Luciano Duvalle. Em relação ao Flamengo, a verdade eu torci muito contra o Flamengo do River, né, como torcedor, mas a gente tem que bater palma para esse cara, esse Jorge Jesus, porque num jogo como esse, a festa que teve, ainda mais no Rio de Janeiro, que cai um copo lá, os caras, pum, né, o que tem... Continuou um ligado 100%. O que é, não, eu nunca vi um time ganhar um título, né, ganhar a Libertadores, ganhar o Brasileiro, ganhou a Sub-17, ganhou a Sub-20, né, tudo esse ano o Flamengo, a torcida... E escalou o titular, que é a nossa desgraça de copar. O Gabigol correndo, a rascaeta, aí você coloca o Diego no intervalo e deu um chocolate moral, falar a verdade, no meu ponto de vista, não é nem a parte técnica, a parte daquilo que a gente enxerga e que todo mundo vai falar sobre táticas, sobre jogadores, você pega um Gabigol que faz dois gols aí, um erro assim, ó, ó o Palmeiras, vai sair jogando, der a rascaeta, dá o bote, isso aos 20 segundos do segundo tempo, aí vem o Luan, não tem mais sobra dentro da área, ele não marca o Gabigol, o Gabigol vai, bate no gol, faz um golaço, acho que é o 24º gol dele, mas a moral do Flamengo num jogo de hoje representa uma nação que tem 30 milhões, eu acho que eles jogaram pra isso, e o time do Palmeiras aí, como chama o seu amigo, Paulo Cheque? O Lemão? O Ricardo? O Ricardo, você não viu o seu time ser campeão mundial, tá com 43 anos, você não vai ver nunca mais na sua vida. Agora, o senhor falar que o Romero, o Paraguaio, joga mais do que o Neymar, você tá de brincadeira. Pra mim no Corinthians, eu jogo. Precisa internar o senhor, Samuel. Não precisa internar, eu prefiro o Romero no Corinthians do que o Neymar, pô, o Neymar vai lá, vai levar o quê? Helicóptero, vai levar as mulher, vai levar bagunça, vai levar... não precisa, o Corinthians não precisa disso, eu preciso do Romero, não preciso do Neymar, o Neymar nem na seleção. Hoje o Neymar na seleção reserva e no Flamengo ele não joga. E aqui está Alexandre Galo, da minha Ribeirão Preto, faço questão de cumprimentá-lo, gente boa. Eu sei que você está traumatizado comigo, porque lá na cidade do Galo, eu, você e o Éder fizemos a triangular na sinuca e eu massacrei vocês três, porque eu era um grande vagabundo em Muzambim, só jogava baralho e sinuca, mas eu era bom de sinuca. 21, 21. O Éder, tudo metido. O Éder, lá, é um monstro lá. Mas acabei com ele, acabei com o senhor também. Tudo bem, rapaz, como é que está a nossa Ribeirão Preto, comercial e Botafogo, e você, onde é que está? Eu estou lá em Ribeirão, fazendo um outro projeto, é um prazer estar aqui com vocês, Evel Neto, um grande amigo, jogamos juntos, o Dorivo, um contemporâneo, o Paulo Sérgio também, tantos embates aí. E eu estou lá em Ribeirão agora, na verdade, tive o ano passado no Atlético Mineiro como gestor de futebol e agora fazendo um novo projeto de vida lá em Ribeirão. Você fez falta lá, cara, porque esse ano para o Galo foi uma tragédia. Não tão grande quanto a do Cruzeiro que pode cair. O ano passado foi bacana, deixamos o time em sexto colocado, classificado na Libertadores e com uma venda bacana de atletas, de ativos, uma mudança. Uma reformulação grande, jogadores jovens que nós fizemos. Foi um momento bacana. Então, agora, pensando já depois de implantar um novo projeto de vida lá em Ribeirão Preto, querendo voltar para o futebol, novamente. E vai voltar, jovem, competente e honesto. Agora, Doriva, você precisa contratar um advogado, tipo o André Frois. Para quê? Sabe, contratar o Sergei Cobrarbex, o Dr. Durso. Você precisa processar o Denilson. Lá vem, hein, Doriva. O Denilson acaba com você. Fala que você tremeu na Copa, que você pediu, pelo amor de Deus, para não ficar no banco de medo de ter que bater pênalti contra a Holanda. Você tem que reagir com ele, Doriva. Porque é uma cobra venenosa, aquele menino. Que nada. O Denilson é gente boa. Boa noite, viu? Prazer te ver, viu? Você parece que foi o mais novo que foi que parou. Pois é, estou novo. Estou conservado, estou no formol. Prazer estar aqui, rever o Neto, o Galo, o Paulo Sérgio. Tantas histórias do futebol, é sempre um prazer revê-los. E estou aguardando, né, Milton? Novamente, estou nessa empreitada de treinador brasileiro, né? E aguardando aí, novamente, uma oportunidade para trabalhar. E você vai voltar agora em 2020. Agora, entre nós, hein? Tem cidades muito conhecidas. Doriva tem dois títulos. Doriva é campeão paulista pelituano. Doriva é campeão carioca. Também trabalhando com aquele bom caráter do Juninho Paulista. Meu vizinho, cara maravilhoso, cara espetacular. Entendeu? Foi para Orlando? Eu moro no Rio. É, você vê na época da CBF, mas a casinha pequenininha dele continua lá. Agora é o seguinte, tem cidades muito conhecidas no mundo, como Muzambinho, como Nova Iorque, Miami. Agora, Nhandiara não tem. Nhandiara. Nhandiara. Nhandiara não existe. É diferenciada, a cidade é diferenciada, um povo espetacular. Vamos lá, estou vivendo lá agora, né? Aproveito para mandar um grande abraço para a cidade. Você não é de Canela Grossa? Ai, Doriva. Eu moro no sítio, né? Canela Grossa, tem que trabalhar, filho. Nhandiara fica onde mesmo? Você não sabe onde fica Nhandiara? Na região de São José do Rio Preto, Votuporanga ali. Rio Preto, Sudiminuzi, Pereira Barreto. Nhandiara, Floreal. E o Nhandiara, futuro governador de São Paulo, ele está numa sensação da carreira. Não, não, eu queria jogar tudo lá. Passava a feira, eu ia na casa dele. Você vai poder entrar aí, beleza, na política. Não, não, depois que eu vou voltar na banda, eu vou encerrar a carreira. Agora é o seguinte, o senhor fica me corrigindo aí. O Juninho Paulista, a casa que o Juninho Paulista tem, só perde para do... Para a sua. Do Rivaldo. É, do Rivaldo é. É outro nível, outro nível. Bom caráter aqui, cara. É outro nível. Escuta, agora você também... Você vai falar para uma imobiliária aí, para, sai da televisão. Mas estão todos lá. Não, ele estava perguntando para você, onde é o seu escritório? Onde você está indo? Onde você não viveu corretor? Onde viveu corretor? Ou de programa de fofó. É, você vai arrumar a casa para o Denilson, porque ele foi despejado, porque os cunhados iam desistir deles. Ele é de Cavalgo, Luciano. Não, ali nunca vai faltar. Não paga IPTU, não paga condomínio, não paga luz. Mas ali não vai faltar, ali não vai faltar. Ele está rodeado com uma galerinha que... Se ele sair daqui, ele vai para a casa. Se ele sair daqui, ele vai para lá. Olha, tem uma informação flutuando aí, que o Mano Menezes está sendo demitido agora. Então, eu queria voltar nesse assunto aí. Na verdade, começar esse assunto, né? Mas está tão bonita, Rui. Muito obrigada, muito obrigada, Milton. Porque a questão é a seguinte, em termos de tabela do Brasileirão, a gente sabe que já não valia nada, né, para o Flamengo, mas era uma competição principalmente acirrada fora dos campos, aquela provocação que estava rolando já desde a vitória do Palmeiras no ano passado no Brasileirão, se estendeu por esse ano e por isso foi um jogo tão importante. Agora, Brasileirão encerrando e eu acho que ainda assim há espaço para o Mano Menezes cair no Palmeiras. Inclusive, uma informação que chega agora, já já você dá as redes sociais, para vocês quatro aí que jogaram muita bola, o Alexandre Matos, tão perseguido pela torcida do Palmeiras, tão contestado, ele acaba, no meio do segundo tempo, no terceiro gol do Flamengo, ele desceu para o vestiário, entendeu? Deixou o camarote e ele nunca fazia isso. É sinal de que aquela velha história que o Neto inventou, onde a fumaça é fogo? Bom, boa noite, né, Bugalú? Boa noite, Bugalú. É, Doriva, lembrando os tempos que o Doriva jogava na Sampdoria, jogava na Roma, então o Galo também... Você deitava, né, né? É. Fiz dois golzinhos, contentei, lá de cara, né? Boa noite a todos vocês. Pô, Doriva, você falhou na marcação, eu lembro do senhor. Eu não, mas o zagueirão do mesmo, que falhou. Quase sai briga no vestiário, foi interessante isso aí. Quero também agradecer ao Franz Wazek, que liberou da RedeTV para eu poder estar aqui. Muito obrigado a ele. O Franz. E também, o aumento é muito difícil para a equipe do Palmeiras. E a saída do Alexandre Matos, eu creio que é a prescindível para a sequência aí do Palmeiras, das competições, até porque se tirar um mano hoje, não vai resolver o problema. Só tem mais dois jogos, né? Não vai resolver o problema. Então, a torcida está fazendo uma grande pressão. Eu creio que não é por aí. O Sampaoli já é o técnico do Palmeiras. Ah, é? Eu te falava, né? Não. Uma raposa filpuda, como diria Dalmo Pessoa. Eu acho que ele vai para fora, hein, Nilson? Sampaoli no Palmeiras. Ele não estava negociando com o Racing? Não sei. É, mas o Racing e a Verde Maneda hoje é time pequeno. Ele não é mais o time do Perfumo, do Serras. O Palmeiras é um lugar que tem dinheiro para burro e tem muito jogador. Só que tem jogador mal contratado lá. Eles vão fazer uma limpa e depois o Palmeiras vai virar Flamengo. Tem toda a coção. Eu creio que o Sampaoli permaneça no futebol brasileiro. Eu creio que esse primeiro momento dele, o que ele tem vivenciado, está tudo contra as expectativas que ele esperava. Então, eu penso que o Sampaoli sai. Porque, viu, Galo, o que o Sampaoli fez foi muito mais difícil do que o ótimo Jorge Jesus fez. O Jorge Jesus ganhou tudo. Mas ele teve uma seleção na mão, está aí, ó, né? Estamos vendo. É gol para todo dia. Mas mérito de contratação dele também. Já no Santos, foi um milagre que o Sampaoli fez. É igual comparar esse excelente Bruno Henrique com o Michael do Goiás. O menino do Goiás joga no Goiás. Agora, jogar nesse time do Flamengo é um pouquinho mais fácil, né? Eu concordo 100% com você em relação ao Sampaoli, né? Lógico que o Jorge Jesus está fazendo um grande trabalho. Ganhar o título, sem dúvida, chama muita atenção. Mas, em termos de valores de elenco que o Santos tinha, eu acho que o trabalho do Sampaoli tem que ser levado realmente em consideração. Tem que multiplicar por cima. Claro, porque ele não tinha um orçamento para estar onde está. Com certeza. Então, o trabalho dele, sem dúvida, está sendo muito bem feito. E é claro que, como a gente gosta do futebol, ele se mantém no futebol brasileiro. Acho que seria uma coisa interessante, porque toda essa troca deles estarem aqui agora para a gente, acho que eleva um pouquinho o sarrafo, é bom para todo mundo. Agora, Dorivan, voltando à questão do Mano Menezes, que a gente fica aí na expectativa dele dar a entrevista na coletiva. Já acabou, já encerrou a partida, né? Mas, ainda assim, eu acho que mesmo que ele continue no Palmeiras por mais dois jogos até acabar essa temporada, acho que ele não vira o ano, acho que ele não vira o ano. Se continuar até o final do Brasileirão, não vira o ano. Mas só mostra, Mano. Larissa, a pressão vai ser grande, né? A pressão vai ser grande e a pressão não vai ser só em cima do Mano, né? Do Matos também, porque já vem, é uma sequência. Então, eu acredito que pode vir a verma. Uma coisa é esse mil por cento certo. O Matos não continua. Mas, como foi dito, o trabalho do São Paulo, ele realmente merece ser exaltado. Assim como o do Jorge Jesus, né? Acredito que os dois estrangeiros aportaram muito para nós, que somos treinadores, né? Agora, nós não podemos tirar nunca o mérito dos treinadores brasileiros também, porque já houve outros anos que os treinadores brasileiros também tiveram muito mérito nas competições. É porque a gente também sabe que a gente não valoriza. Alguém já falou do Antônio Carlos aqui? Antônio Carlos, parabéns, Antônio. Então, deixa eu só falar dele. Então, o Antônio Carlos é um monstro no Bragantino, no Red Bull. E que ano que vem é Red Bull, daqui dois, três anos, que o da Tito Brasileiro. E a Ferroviária também. Alguém falou aqui, por exemplo, do esporte recíproco, o Guto Ferreira, que é um baita treinador, que você vem falando. Esse Guto nunca vai mal no time. Então, aí a gente tem também agora o Curitiba com o Jorginho, que o Jorginho foi lá e subiu o Curitiba. Nossa, o que o Jorginho fez. Parabéns ao Jorginho, Curitiba, que estava mal, não sei o que. O Jorginho foi lá e conseguiu, acho que a melhor campanha dele como treinador, o Jorginho conseguiu. Aí o Atlético Goianiense, porque o América perdeu em casa do São Bento. O Felipe Tigrão fez um milagre no América, mas na última. Mas então, mas aí veio porque... Aí teve um monte de coisa aí, perdeu pro São Bento, que era o último colocado. Ninguém quer tirar... Eu não tiro os bens do Jorge Sampaoli. Só que eu acho assim, que se fosse o Galo, se fosse o Dorivo, que tivesse no comando do Santos, contra o River Plate do Uruguai, vocês tinham caído. Certo? Então a gente tem que ter esse entendimento. Qual o entendimento que nós temos com os treinadores nossos aqui? Como que a gente valoriza os nossos treinadores? E valorizamos também aqueles que vêm pra nos ensinar que o Jorge Jesus veio pra fazer isso. Ensinou. Acabou com essa poupação maldita. Agora, o Jorge Sampaoli, pra mim, desculpa, do meu entendimento como ex-jogador, como comentarista, ele não me ensina nada. Primeiro, porque numa Copa do Mundo ele foi vergonhoso, porque os caras escalaram o time na seleção. Mas dirigindo o que? Mas querendo ele? O que interessa? Ah, o Sampaoli na Argentina, certo? Foi mal mesmo. Pô, o melhor jogador que era do Campeonato Paulista não joga mais, que é o Jean Mota. O Carlos Santos toda hora não joga. Aí uma hora eu pituco aqui a meia e ele coloca o cara de lateral esquerda, aí não joga mais. Eu não sei quem é o time do Santos, mas fez uma campanha excepcional. Nisso eu concordo. Eu não concordo em relação a ele ao Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus, e vou dizer uma outra coisa, é muito mais difícil treinar um Flamengo desse jeito que o Santos, no meu entendimento como ex-jogador. Por quê? Porque o Flamengo, se alguém viu briga? Não. Alguém viu vaidade? Não. Alguém viu alguma coisa de cara chegar atrasado? Alguém viu alguma coisa de alguma coisa anormal depois daquele episódio contra o Emelec que perdeu de 2x0, depois conseguiu vencer de 2x0? Num gol roubado contra o Emelec, que não foi ter um tipo de batinha. E aí o Diego Alves pegou no pé. Depois daquilo ali o Jorge Jesus não teve um problema. E teria tudo pra ter. E teria tudo pra ter. Os caras jogam no Rio, Globo, não sei o que, a talicose, a mulher pra cara. Não, e até como ele é, a personalidade dele de gritar com o jogador ali no banco. Se é um técnico brasileiro, já tem milídeos dos jogadores. Isso, olha o que tem no Santos. O presidente não conversa com o Jorge Sampaoli. O Paulo Torres chegou faz 4 meses e já quer ir embora. O ambiente que é exercido dentro do Santos com o Jorge Sampaoli é um ambiente horrível. Por isso que eu falo que é difícil ele permanecer no Brasil na próxima temporada. O comentário foi em cima do segundo lugar no Brasileiro, entendeu? E com o elenco que ele tem, né? Que é um elenco estrelar igual o Flamengo e o Palmeiras. Então sou do segundo lugar. Tudo bem, isso é legal. Agora, aí é do Palmeiras que a gente tá discutindo. O problema do Palmeiras, realmente, vocês acham, com um time que tem 68 pontos pra terminar, que você tem um Flamengo que é lá em cima, se você for fazer estatisticamente, o Palmeiras não tá fazendo um trabalho legal? Mas não é isso que a gente tá vendo. Foi a pontuação que foi vitorioso no ano passado. Pois é, disse quase o elenco e o Palmeiras tá fazendo 10% que devia. Não, tudo bem, mas olha aqui, ó. É jogador que ganha um milhão e não quer jogar. É jogador que não quer, não tem disposição. É jogador que não se movimenta. É a torcida que tá insatisfeita. Aí é o Alexandre Matos que desce depois do terceiro gol, vai descer lá. Por que que ele vai descer lá? Ou é pra mandar o mano embora, ou porque alguém chamou. Então o Palmeiras, o problema não é dentro do campo. O time do Palmeiras é um time que se você fizer o elenco do Palmeiras, quem que não treina o Palmeiras? Todo mundo treina. O mano fez uma péssima campanha? Não. Só que ele não tem a cara do Palmeiras. Os caras acham que ele é corintiano. A torcida já não quer. Há uma rejeição com ele nas redes sociais. E isso interfere muito com as redes sociais. Hoje é muito forte em relação a isso. E ele não tem ambiente pra continuar. Ele pode ganhar os próximos dois jogos, mas ele não vai continuar. E as entrevistas dele são sarcásticas. Ele é um cara que quando ele fala com você, ele não olha na sua cara. Ele não gosta de gente assim. Ele não faz isso. E os jogadores não gostam dele. Só vê como que os jogadores do Palmeiras correu. Alguém correu. Só o Dudu. Então, os caras derrubaram ele hoje. E a gente tem do outro lado. A disparidade é muito grande de um Flamengo pro segundo colocado. Isso. É muito grande. Isso não pode existir. E se a gente olhar em termos financeiros, são dois dinheiros monstruosos que foram aplicados nos dois times. E o Palmeiras gastou mais com o Flamengo. A discrepância no futebol financeiramente não é tão diferente. Mas a diferença dentro de campo é absurda. Mas se eu falar em dinheiro, o Real Madrid tem que ser campeão todo ano da Champions. Isso eu acho que é o principal fator. É a gestão do Jesus com o grupo. A gestão do Jesus com o grupo não é nem qualidade de treinador, de treinamento. É a gestão de pessoas que ele tem e o quanto ele consegue extrair desse atleta e fazer o atleta não perder o foco. Isso me chama atenção. Isso me chama atenção. Não é o treinamento, não é a maneira de jogar. Não é o conceito. Não é o conceito. Aquele nível de cobrança que ele tem no campo, o Paulo estava falando em relação aos treinadores brasileiros fazerem com jogadores brasileiros. Para ter aquele nível de cobrança com jogador desse nível que ele tem, é porque ele tem muita relação com o cara. Eu só vi os dois. Vocês dois são treinadores. Você sabe se qualquer um sair gritando com o jogador, fazer os gestos que ele faz, cai no Brasil. Quantos gols tem o Bruno Henrique? Isso é o principal. Quantos gols tem o Bruno Henrique? 21. Quantos gols tem o Gabrigol? 24. A 46. E junto com a Rádio Caeta dá 90. Você viu hoje o Gabrigol no primeiro gol do Palmeiras? Foi solidário. Mas se ele não podia ir, ele falou, eu quero ser o Itilheiro, eu quero ganhar o goleiro. O que ele fez? Tu, meteu, caixa. É isso que o Flamengo tem, que o Palmeiras não tem, que os outros times não tem. O Mano Menezes poupou contra o Fluminense. Pois é, por causa dessa partida. Eu acho que causou. Já poupou antes daquilo de amor. Eu não poupei na mulher, não é o Ludmel, velho. Com aquelas festas que todo mundo fica fazendo. Corta a gravata, tá cansado. Falei, filho, é Ludmel, é Ludmel. Como é que é o Ludmel, Neto? Eu, Cassandra, minha mulher. Então eu não poupei ela no Ludmel? Que você tem que atender todo mundo, dança pra cá, dança pra lá, chega depois, 5 horas da manhã, vai pro hotel. Aí, ah, não, não pode, não pode poupar. Quem poupa, velho, é outro, só caderneta poupou. Dá espaço, dá espaço. Poupar jogador que ganhou um milhão por mês, 100 mil, pô, você tá de sacanagem comigo poupar jogador? Só no Cicred que poupa. Ah, eu tô falando de poupar. Mas vem cá, poupar na lua de mel, ninguém faz isso. O que é isso, Lívia? Muita gente faz. Como é que você sabe? Eu escutei falar. Ué, você nunca casou? Eu casei esse senhor. É um exemplo. Você cria coisas boas, por isso que o povo gosta de você. Ah, me ama. Você me amou, o povo gosta de você. Como eles me xingam. Entendeu? Eu imaginava que você ia bem, mas nem tanto, vamos lá. Ó, o Tiago Fagnani tá chamando a gente, porque ele tá lá na zona vinista. O Palmeiras em chamas. E eu quero saber quem já passou por aí, se o meu nome é esse que vai falar. Fala na boca, meu. Fala falhando de gosto de pé. Oi, Larissa, Milton. Um abraço pra vocês, pra todos que acompanham o Terceiro Tempo. Estamos aqui na zona mista do Palmeiras. Por enquanto, ninguém passou, mas já adianto. Do Flamengo, ninguém passará por aqui. A assessoria de imprensa do clube acaba de nos informar que foi feito um acordo por motivos de segurança entre o Palmeiras e o Flamengo. O Flamengo vai deixar o Allianz Parque por uma saída alternativa. Sendo assim, a delegação rubro-negra não passará pela zona mista e não vai conversar com os jornalistas. Até o momento, lá fora, do lado de fora do Allianz Parque, sem protestos até o momento. Durante o jogo, a torcida reclamou demais. Xingou a diretoria, o técnico Mano Menezes. No terceiro gol do Flamengo, marcado pelo Gabigol, cadeiras foram atiradas no gramado. Então, essa crise que parece que não tem fim no Palmeiras. E o Flamengo, campeão brasileiro, mais campeão do que nunca. 3x1 para cima do Palmeiras. E a torcida, uma parte, uma boa parte da torcida do Palmeiras, revoltada com esse resultado e com o momento vivido pelo time até o momento no Campeonato Brasileiro. Eu devolvo para vocês aí no estúdio. Muito bem, Faiane, parabéns, excelente repórter da Band. E para a alegria de Zé Ferreira Neto, gaúcho de Erechi, o Atlântico... Eu sou de Erechi, gostaria de ser gaúcho para ser mais gremista, porque eu sou côncio do Grêmio, meu querido. Olha aqui, ó, o teu Corinthians acaba tomando um gol. Atlético 1 a 0. O que é que eu faço? Falta jogar, o Cazares fez o gol. Eu dei uma televisão do Ciclete para eles. Por sinal, o Cazares pode vir para o Corinthians. É, o Cazares é bom. Ó, a gente vai ver esse gol, inclusive, no final do programa, em sua homenagem para o Neto gritar bem alto, eu não jogo mais. A mão do Corinthians até me ensornou você jogando, né? São os caras que jogam no Corinthians que não jogavam no Master. O Corinthians acaba de empatar, Neto. Tu pode abrir um sorriso. Janderson, o novo Beckenbauer lá do Mundo. Hoje, eu vi melhor que o Janderson, cara. Aliás, eu gostei com o Beckenbauer. Não, 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 não. O Beckenbauer no avião outro dia, ele falou que você não jogava nada. Ah, tá bom. Ele falou para você em português ou alemão? Não, em português. Ele aprendeu com o Carlos Alberto Torres. Aprendeu falar com o Pelé e o Carlos Alberto Torres. Mentira, mentira. Você tem que aprender o alemão. Xinga ele, alemão. Mas que o Denilson era nota 9 e você, 1. Obrigado, Nix. Beck Frantz, Beckenbauer, o Kaiser. Nix. Ó, ele fica só inventando mentira aqui no programa para todos os convidados. Não é verdade. O que é Nix? Não é verdade. O que é Nix? Nix não é. Não é. Você fica, Milton. Então eu concordo com você. Não encontrei com ele. Você fica só contando lorota, contando mentira para os nossos convidados, mas eu vou contar um negócio que é de verdade. A gente sabe que a torcida do Flamengo não pôde estar lá no Allianz, né? Não pôde comemorar a torcida que está apaixonada. Foi ridículo. Por outro lado, a torcida que estava presente, que era a torcida do Palmeiras, também não comemorou muito, não só pela derrota, como xingou. Você escutou? Não, quebraram cadeiras. Jogaram cadeiras dentro do campo. A galera chamando de time sem vergonha. Pois é, exatamente isso. Isso que eu queria mostrar para a galera que está em casa e que de repente não assistiu a partida. Foi isso mesmo, time sem vergonha para a equipe. Vamos escutar. Foi isso mesmo, time sem vergonha para a equipe. Vergonha, vergonha. Vergonha, vergonha. Quem começou com isso foi lá em Brasília, o Major Olímpio Papaiordano. Vergonha, vergonha. Foi macho, viu? Isso no ano passado e tal. Olha que vergonha. O Dorivo, você que nunca conseguiu jogar no Palmeiras, que lá em Andiara, que o Roberto Francisco de Oliveira está dizendo que você sempre foi palmeirense lá de Andiara. Você que nunca conseguiu jogar no Palmeiras, defina essas imagens aí. Pois é, a gente sabe que o torcedor é passional, né? E esse momento de crise, ele acaba se travazando dessa maneira. Melhor que seja assim só no grito, né? O problema é quando há agressões, há vandalismo. Isso aí acaba sendo vergonhoso também, né? Então, a gente lamenta esses episódios. Mas faz parte, né? Dentro do contexto que está acontecendo aí com o Palmeiras, a expectativa que foi gerada de poder brigar pelo título. De ganhar tudo, um time pra Libertadores. Isso foi Filipão. Um time pra Libertadores, um time pra Copa do Brasil, um time pro Brasileiro. Uma retrospectiva no início do campeonato. Era Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio. Eram esses times que estavam mais cotados pra serem campeões. É que, na verdade, o Flamengo, ele se ajeitou no percurso, né? É. O Flamengo, você lembra tudo que era na nona rodada? Vocês lembram da nona rodada? Eu, inclusive... Na nona rodada, o Flamengo estava com sete pontos. Na nona rodada. Na época do Abel Braga? Sete pontos. Estava lá atrás, lá atrás. Aí, veio o cara. Pum, 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 pum. O cara veio português aí. As peças também, né? Começou a enfiar bacalhau em cima de todo mundo. Bacalhau pra cá, bacalhau pra lá. E foi espetando. Foi espetando e os caras... Uma outra coisa, você tem um treinador europeu, que esse jogador que hoje é treinado por ele, tem uma perspectiva lá na frente. E nós somos assim. Nós éramos assim. Pô, tô com um treinador que pode me levar pra Europa. Pode me levar pra... Vai dar referência. Pô, é. Então, esses jogadores estão motivados. Muitos deles querem jogar na Europa. Vocês se lembram quantos... Todos querem. É. Não, mas vocês se lembram quantos jogos o Flamengo era vaiado, o Abel, na beira do gramado? É. Ele deixava o Dê Arrascaeta na reserva. Foi. É mentira minha? Aí, colocava o Diego pra jogar, era um time que não tinha, não sei o quê, tal de coisa, o Abel veio... Diego criticado. Isso. Pô, quiseram bater no Diego lá na torcida. Aí, o Abel veio pro Cruzeiro, passa a vergonha de novo e vai deixar o Adilson cair. E aí, veio o Jorge Jesus. Eu, no começo, até fui meio hipócrita em relação a isso, porque eu quis... Ele é tão bom que o português... É, que eu queria defender muito os treinadores brasileiros, porque eu acho que a gente é tão desvalorizado aqui, nós, ex-jogadores, eu acho que os treinadores também são desvalorizados. Porque a gente aqui, quando faz programa de televisão, a gente quer que o Mano seja... Não que a gente queira isso, mas o que a gente tá fazendo é que o Mano não vai ficar mais lá. Mas também não tem como agradar, não tem como não falar a verdade do Mano em relação aos resultados. Se você for colocar estatisticamente, não pode mandar o Mano embora dos jogos que ele fez. Eu acho que ele tem 68%. Mas aí, são outras coisas que envolvem. E aí, quando vem um treinador como esse, que, pô, a hora que acaba o jogo, todos os jogadores vão lá e beijam o cara, todo mundo vai e abraça o cara. Levanta o cara. Fala, pô, alguma coisa esse cara tem diferente. Aí, eu... Alexandre Galo, a nossa querida Ribeirão Preto, ex-capital do café. A capital do café do Brasil, hoje, é um triângulo envolvendo Guaxupé, Muzambi e Cabo Verde, melhor café do planeta. O que você quer falar? Porque a torcida continua enchendo os picuados, mano. Inclusive, nessas imagens que a gente tá vendo aí, houve alguns princípios de confusão entre a própria torcida, né? Mesmo que fosse torcida única, inclusive, outras pessoas que não estavam gritando esse xingamento, chamaram a polícia, o policiamento que tava ali, pra conseguir conter, porque tava um xingamento excessivo ali na beirada do campo. E esse canto aí de time sem vergonha não foi o único, não. Teve um outro que daí foi direcionado pro Mano Menezes. Foi parte da torcida palmeirense, né? Que tava lá no estádio e tal. Cantou pro Mano. Ai, que bom será se o Mano voltar pros gambá. Com um português maravilhoso, inclusive. Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir. Vamos ouvir aí. Aí a reação dele, né? Porque com certeza a gente sabe que eles conseguem entender o que tá sendo dito ali no estádio. A torcida aí cantando. É, Galo. Você é macaco velho, você conhece. Quando fica assim, é igual água. Morra abaixo, fogo morra acima. É mulher bonita quando quer namorar. Ninguém segura. Tem jeito. Mas na verdade é o seguinte, eu acho que criou-se uma expectativa muito grande pra um jogo que não tinha essa importância toda. Até porque o campeonato já tá definido. Era só pela provocação. Então poupar os jogadores nesse último jogo pra jogar esse jogo especificamente ou pra dar uma resposta seria ou até pra torcida. Eu não entendi muito essa situação que o Palmeiras criou pra um jogo que o risco se tornou isso aí agora. Atenção, atenção. Uma responsabilidade pra cima. Uma responsabilidade desnecessária. 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 Se tiver alguma chance...